O Whale e a Pescaria Esse é o título do sexto episódio da Turma do Whale E dentro da animação o título do episódio é Whale em Pescaria Perigosa É mesmo, é Muito bem, Palitex, turupão com vocês Eu sou o Palito Lembram que no último Raio X Eu fiquei na dúvida se o título do vídeo poderia estar errado As férias de coelho na praia Ou as férias do coelho na praia Bem, a professora Letícia do canal Português com Letícia Assistiu o nosso vídeo Virou uma Palitex E gravou um vídeo para tirar essa dúvida de uma vez por todas Oi Palito, oi Palitex Eu sou a professora Letícia do canal Português com Letícia E hoje eu estou aqui para tirar essa dúvida Afinal, como se fala? As férias do coelho ou as férias de coelho? Bom, vamos por partes A palavra do é a fusão das palavras de mais o Esse o é o artigo que acompanha Ele vem na frente de algumas palavras Como o carro, o cachorro, o canal e por aí vai Quando a gente fala de alguém A gente pode colocar esse o na frente do nome Como o Pedro, o João, o Palito, o Palitex e o coelho Como em língua portuguesa o uso do artigo Antes de nome de pessoa é opcional Ou seja, você pode ou não colocar Tanto faz falar as férias de coelho Ou as férias do coelho Em algumas regiões do Brasil É mais comum falar do Se a gente possui uma familiaridade com a pessoa Ou seja, se a gente conhece o coelho Fala férias do coelho Já em outras regiões do Brasil É mais comum falar de Mesmo quando há familiaridade Então nessas regiões Se falaria as férias de coelho É a mesma coisa que falar Vou à casa de João Ou vou à casa do João Tanto faz Então, para resumir As duas formas estão corretas Eu espero que vocês tenham gostado Palito, parabéns pelo raio X E eu vou estar à disposição Quando novas dúvidas surgirem Palitex, um beijo E até a próxima Tchau Obrigado, professora Letícia Ótima explicação Seja bem-vinda à família Palitex Agora o raio X Tem até professora de português E para agradecer a professora Deixe um comentário no último vídeo Lá no canal dela Escrevam assim Obrigado, professora Hashtag Sou Palitex E claro, inscrevam-se Ela vai adorar O link do canal Português com Letícia Está na descrição E no card Aqui em cima Beleza? Então Vamos para o nosso raio X De hoje As análises detalhadas E reações Eu chamo de raio X E são feitas pelo nosso Especialista Inconfundível Palmito Algumas partes dos vídeos São cortadas Editadas Para ficarem mais dinâmicas Para o nosso raio X Mas o link E os créditos Do vídeo original Estão na descrição E no card Aqui em cima Para você assistir depois Participe Enviando comentários E sugestões De análises De novos vídeos Dos seus Youtubers Favoritos Preparados? Então Vamos nessa! Raio X do Palmito Porque nenhum detalhe Vai passar por nós Vamos nessa! É o quanto a animação Se passa em outros locais O anterior foi na praia E agora esse Está num simpático barquinho Com vários peixinhos em volta Vai Cueio! Pega um peixinho Para nós Nossa! A magia começou cedo Nesses episódios, hein? E apareceu Uma vara de pescar Com linha Anzol E isca Vixe! Essa magia Está cada dia melhor! Hum! O raio X pegou Um negócio aqui Legal a passagem Do sol Lá no fundo Para representar Que o tempo Está passando Passou o dia inteiro E veio a noite E ele não pegou Nenhum peixe Mas Vejam isso O sol Está saindo De dentro Do mar E também Quando ele vai embora Ele entra no mar Já a lua Está certa Ela não sai De dentro Do mar Vemos que ela está Atrás Até porque Ela e os sols Estão bem Longe da terra Então eles tem que ficar Sempre atrás De Chujo Talvez Aconteceu algum problema Na hora de fazer Esse efeito Que o sol ficou Na frente Das últimas ondas E aí Ele saiu De dentro Do mares E cinco Ele pegou Um peixe gigante Muito pesado Vejam que ele fez Muita força Mas não adiantou Nada É um super peixe Adivinha Quem chegou Os esprat Tiraram barato Da cara do coelho É Ele mesmo Um vaco Que já está Ostentando Um monte de peixe No seu barco E o coelho Ficou até com vergonha Vai coelho Tira logo Esse peixe Da água Meu filho Nossa Além do peixe Ser super pesado Ele é um foguete Será que é o retorno Do extintor De incêndio Não Nada a ver Irmão Mas Uma coisa Que eu achei Que faltou Foi um efeito De splash Levantando a água Quando ele Encosta nela Ficaria muito Mais legal Dessa forma Sem efeito Fica tudo Muito liso Parece que ele Está passando Em cima Do chão O que? Ah Tudo bem Já estou acostumado Com esses outros Personagens Que só aparecem E não participam Da história Olha só Mas voando Ele deveria ser assim Esse patinho É tão forte Ele está vivo Ou é um patinho De brinquedo Memo Vixe Sei lá Eu deixo isso Com vocês Seus mitos E vamos Para o nosso Resumes O coelho Está de boa Em seu barquinho Então Muitos peixes Começam a pular E a magia Acontece Agora o coelho Tem uma vara Para pescar Mas o mar Não está Para peixe Para o coelho Pois Passa o dia Passa a noite E nada De ele pegar um peixinho E na manhã Seguinte O vácuo Aparece Ostendando Um monte De peixe O coelho Fica sem graça Mas Um peixe Morde a isca Só que o coelho Sai voando Sendo puxado Pelo super peixe O coelho Continua sendo puxado Enquanto vemos A cucu já Tomando sol Bem essa foi A participação dela Nesse episódio Para variar E em seu trajeto O coelho Bate em uma pedra Em outra E em outra maior E saindo de encontro Uma super parede De pedras E POU E a onda Devolve o coelho Na praia Mas ele percebe Que a vara Está ali Então ele levanta E vai descobrir O tamanho Desse peixe Tcharam Era apenas um patinho De banheira Ou de verdade Isso não ficou Muito claro Mas O que importa É a pergunta Então O que aprendemos Hoje Não sei Aprendemos que Não devemos Pescar em uma banheira Infantil Nem de Nutella E você E você Palitex Entendeu O que E se você Viu alguma coisa Que o Raio X Deixou passar Conta para nós Comenta aí Certo Palito Obrigado Palmito É nós Seja bem-vindo Ao canal Inscreva-se E ligue As notificações Para você Não perder O próximo vídeo E se tiver Alguma sugestão Para analisarmos No próximo Raio X É só mandar Aqui nos comentários Eu leio todos Eu sou o Palito Tchau Tchau Tchau